De acordo com uma pesquisa do Women's Danger Index dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo país mais perigoso do mundo para mulheres que viajam sozinhas. No estudo que ranqueou as 50 nações mais visitadas, o país só perde para a África do Sul como o destino mais perigoso. Está à frente de países de cultura machista, como Irã, Egito e Marrocos. Segundo o último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve 722 feminicídios e mais de 34 mil estupros registrados no país no primeiro semestre do ano passado. Um dos casos que simboliza o perigo para mulheres turistas aconteceu mês passado. Durante uma viagem pela Amazônia, a artista venezuelana Julieta Hernandes, de 38 anos, foi estuprada, assassinada e teve o corpo queimado. Sobre o levantamento da Women's Danger Index, o Ministério do Turismo declarou que realiza ações voltadas à segurança turística e também segurança pública, em parceria com outros ministérios, instituições e secretarias de turismo.